É Black November na Colchões Brasil e olha só, eu e a Mel tá sossegada porque tá tão barato, vai vender tanto, 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 tão rapidão Que é sem preocupação e em até 24 horas já está na sua casa Adorei! Então anota aí, você tem sapateira, finestra com espelho 12 vezes de 63 reais E o roupeiro adenal, 4 portas 12 vezes de 185 reais Olha o super espaço dessa cômoda DWK 12 vezes de 100 reais apenas Demais! E aqui tem madeira maciça e muita qualidade? Entregamos em até 24 horas e aqui você comprou, a sua preocupação acabou Adorei! Sem falar que as melhores marcas de colchões é Black November aqui na Colchões Brasil Vamos fazer o seguinte, são dois endereços, o telefone 5872-3853 Ah, e tem o WhatsApp também, que é o 119-4741-3408 Oportunidade em Black November E é o mês inteirinho, cheinho de ofertas pra você Viu só? Colchões Brasil, as melhores oportunidades você vai encontrar agora no Black November Qualidade é aqui, né Mel? Vem pra cá Vem!